Sabia que trabalhando na sua casa, no seu quarto, no conforto do celular, com apenas um computador, você pode ganhar de 5 até 20, 30, 40 mil reais? Tá duvidando? Eu te provo tudo no primeiro link da descrição. Acesse aí. O Vidente Carlinhos trouxe suas novas previsões e revelou que um escândalo muito grande está prestes a ser descoberto no Brasil. O mesmo disse que está vendo isso já há alguns dias, por isso decidiu trazer a público. Eu vou trazer esse vídeo para vocês, mas antes, pessoal, deixa muito like. Vamos bater em uma meta de mil likes e agora pode rodar o vídeo. Olá, Brasil. Olá, minhas amigas, meus amigos. Sou o Vidente Carlinhos. Eu gostaria, vou fazer para vocês umas previsões, umas duas previsões aqui da cidade. Bom, gente, eu estou no Paraná e de vez em quando eu faço um levantamento para algumas prefeituras, para alguma cidade do Paraná. Ano passado eu fiz para Curitiba, aí retrasado, quando eu falei do Beto Richa. Mas agora eu quero falar para vocês, uma das maiores prefeituras do estado do Paraná, tá? Deve o barraco cair a qualquer momento, a qualquer momento, uma das maiores prefeituras de uma das quatro maiores cidades do Paraná. Claro que não estou falando, eu não estou falando de Curitiba. Depois de Curitiba, eu estou falando de uma das terceiras ou quarta cidades maiores do Paraná, tá? Deve estar, a casa deve cair a qualquer momento, tá? Para uma prefeitura, para um prefeito de uma das maiores cidades do Paraná, depois de Curitiba. Eu só não tenho como afirmar para vocês se é Londrina ou se é Maringá, tá? É mais provável que é Maringá. Alguma coisa muito grande eu vejo acontecendo na região de Maringá, envolvendo a prefeitura, envolvendo o prefeito atual. Então, preste atenção, vocês do Paraná, nós do Paraná, alguma coisa muito grande deve explodir a qualquer momento na prefeitura de Maringá. Alguma coisa acontece na prefeitura de Maringá, hoje é 21 de fevereiro, tá? Janeiro, fevereiro. Então, preste atenção, nos próximos dias eu tenho certeza, alguma coisa muito grande deve acontecer na região de Maringá, envolvendo a prefeitura, o prefeito, tal. Não dá para saber o quê. Alguma coisa muito grande está vindo por aí, mas muito grande e vai ser um escândalo, pelo menos é o que consta. Pelo menos é o que eu vejo no momento, tá? Alguma coisa muito grande. E ao mesmo tempo, mandar um recado também para o prefeito de Londrina. Se prepara, prefeito, fica ligeiro porque tem gente ao seu redor aí que vai trazer danos grande, muito grande. Então, mandando um recado também para o prefeito de Londrina, abrir o olho dele aí porque eu vejo o barraco caindo por pessoas terceiras, próximo a ele, viu prefeito? Boa sorte para vocês aí, viu gente? Fica com Deus.